Canal Os Mussarela, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Bom dia galera do Youtube, aqui quem fala é Os? Mussarela! É isso aí gente, como vocês estão pessoal? Tudo mussarelado. Tudo mussarelado aí? Mussarela pra vocês. Hoje a gente tá aqui no serviço do esposo, a gente veio aqui hoje. Passear um pouco, no serviço do papai, né Lucas? O que a gente veio fazer Lucas? Esperar o papai. Esperar o papai, e aí Nicolas? Só no jogo aí? Dá o recado aí Nicolas? Já vai deixando o like, se inscrever no canal, ativando o sininho. Espera aí o salto aqui. Ative o sininho das notificações, né Luquinha? Aham. É isso aí pessoal. Já vai ativando o sininho. A gente tá aqui ó. Na orla da praia gente. Pessoal, não me canso de contemplar. Essa maravilha que o nosso Altíssimo nos proporciona. Todos os dias pra gente contemplar essa natureza. E esse mar aqui ó, coisa mais linda gente. Olha pessoal. Essa beleza aqui ó, eu não me canso de contemplar não gente. Essa coisa linda né? E esses pés de coqueiro aqui, eu acho tão lindo também. Mas que pena que não pode pegar. É. Não pode pegar não gente. É só pra enfeitar a orla da praia né? E os prédios aqui. E é isso aí gente. Vai acompanhando a gente aí, tá? Hoje a gente vai comer uma carne com mandioca. Pessoal, a panela já está quente aqui ó. Tanto que já está quase queimando. Vou colocar um pouco de azeite né. Não precisa pôr muito, porque o azeite já está... Quer dizer, a costela já tem gordura né. Agora vem o alho ó. O alho. O alho fica bem douradinho pessoal. Não precisa pôr muito ó. Você põe o que você quiser. Alho, azeite. Não pôr muito não. Pessoal, a gente vai deixando o like. Clica no canal, fica assinando. Porque a costela, ela já tem... Já tem óleo né, velho gorda já. Não precisa de muito óleo. Costela com mandioca. Quem gosta de costela com mandioca, você vai deixando o like. É isso aí pessoal. Ó, agora a cebola ó. Pessoal, tô... Tô fazendo assim, porque... Eu tô segurando o celular aqui né. Ainda não tem o... Tupé. Hoje é a receita dos mussarela. Cale com mandioca. Vai acompanhando aí, você que chegou no canal. Deixe seu joinha. Ative o sininho pra receber as notificações. E assim nós vamos, gente. Vai acompanhando nós aí. Depois a gente vai fazer outras receitas. É um canal de tudo foco, gente. Até a próxima. Já está aqui, gente. A costela já está na panela aqui, ó. Veja que delícia. Olha aqui, costela. Você que gosta de costela, levanta a mão. Você que gosta de costela, levanta a mão. Vamos pôr um tempero, né gente? Levanta a mão aí, pessoal. Você que gosta de costela. Chega com o pratinho aí. Chega com a marmita aí. Estou clicando, pessoal? O que o Nicolas falou, provavelmente não, né? Então, minha gente. Agora é hora, ó. Colocar cebola. Ou, quer dizer? Se cebola é diferente, né? Se tomate, pessoal. O tomate. Coentro. Coentro, né? Vamos dar uma mexida. Hum, cheiro está bom, hein, gente? Cheiro está maravilhoso aqui. Chega aí, quem quiser comer. Só colar aqui com nós. Cheiro está uma maravilha. E vou pôr o sal, pessoal. O sal é a gosto, viu? O tanto que você quiser pôr. Viu, pessoal? Aqui está o feijão. Feijãozinho da hora. Cozido na hora. E eu vou cozinhar. Ou, quer dizer, vou fazer o arroz depois. Porque o arroz é mais rápido, né? Vai acompanhando aí, pessoal. Essa receita é maravilhinda. Gente, voltei aqui. Ó, a costela já está pronta. Já está mole, já, né? Como vocês podem ver. Está cheio de tempero. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de coentro. Coentro é uma delícia, né? Um pouquinho de coentro. A costela cozinhou mais ou menos por meio... 35 minutos, pessoal. Agora mandioca, ó. O cheiro está bom, hein? Aí, deixa mais um pouco. Tipo, uns... Menos de 10 minutos. Porque mandioca amolece rápido, né? E é isso aí, gente. Vai acompanhando a gente aí. Vou pôr a pressão agora. Aqui está o Lucas. Estamos aqui no parquinho. No centro de Mongaguá. Aqui está o Joãozinho. Vem aqui, Joãozinho. Peraí, Joãozinho. Fala aqui. O Joãozinho é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está aqui passeando, né, Joãozinho? Vamos lá, criançada. Vamos se divertir. Ô, Nicolas. Aparece aí, Nicolas. Vem aqui, Nicolas. Esse daqui é meu substituto, Luquinha. Cadê o seu amiguinho, priminho? E aí, galera? Esse daí é o Joãozinho. Esse daí é o Joãozinho da façoca. Então... E esse aqui é o Nicolas da mortadela. Quem já chegou, já vai compartilhando, já vai dando like. Vem aqui e fala, Vim. Como é que é? Quem chegou de paraquedas ou já é inscrito no canal? Desde que o canal começou, já vai no celular. O Nicolas, você ficou falando atrás de mim, vem aqui, Fim. Fala de novo. Eu quero ver aqui no canal e ativa o sininho. As palmeiras. E estamos aqui hoje se divertindo. É isso aí, pessoal. Vai curtir o nosso canal aí. Você que chegou agora, já se inscreve. Curte, compartilha. Ative o sininho para receber as notificações. A gente tinha parado um pouco, mas a gente vai voltar com os vídeos. Canal Osmo Sarela. Inscreva-se e ative o sininho das notificações.